Nós estamos agora entrando no hotel A Márcia vai abrir pra gente o escritório da Lucilene Lucilene Aqui que era o quarto dela E também aonde ficava o computador que ela registrava os hóspedes Essa coxa aí, Márcia, é ela que estava fazendo? É, ela fazia, ó Ela fazia crochê? Eu fazia aqueles panos bordados e ela fazia aí Porque nós sentava ali, ó Porque hoje eu olho muito a saudade, sabe? Aqui é a sala que os hóspedes tomavam café Esses brinquedos aí eram da netinha, Márcia? A netinha, ela guardava aqui, ó A caixa de brinquedos da netinha dela Ali era no jardim No jardim de inverno E a Márcia, é, faixa que ela iria abandonar o hotel Mas jamais Olha isso aqui Olha isso aqui Do jeito que ela saiu daqui, ó Dia 24 de dezembro de 2019 Atrás do Vanderlei E foi a única pessoa que viu a Lúcia Foi o Vanderlei Né? Que prova Que o Vanderlei Fez alguma coisa com a Lúcia Sim Tá? E jamais ela iria abandonar o filho dela E a minha mãe e a família Jamais a Lúcia iria fazer isso Tá? O jeito que ela deixou Tudo abandonado Né? Tá vendo? Olha isso aqui Ô Márcia Deixa eu falar uma coisa pra você Dia 13 de dezembro Eu vim a Porto Ferreira Eu cheguei Perguntei pra ela Se ela queria passar o Natal comigo Porque sempre Ela passou o Natal Na minha casa Com o Zé E a Lúcia Minha família inteira Sempre passaram o Natal comigo Né? E no dia 13 de dezembro Eu vim aqui no hotel E eu estava bem aqui A Lúcia Aqui na cozinha E o talo do Vanderlei ali E do nada A Lúcia conversou E falou assim O talo do Vanderlei E falou assim Vanderlei Ela contou O dedo na caladera E falou assim Seu Vanderlei Se eu descobrir Que você matou Que você está me traindo Eu vou te matar Vanderlei Entendeu, Márcia? Foi a última voz Que eu escutei da minha irmã Entendeu? E ele fala Que a família Não gostava da Lúcia Não gostava da Lúcia Isso é mentira dele Ele sabe Que a família Ama a Lúcia Entendeu? E... Ele vai na conta da minha irmã A justiça vai ser feita E ele vai E ele sabe E ele sabe, Márcia Que ele Ele sabe Que ele fez Alguma coisa com a Lúcia Entendeu? E ele não vê Essa historinha dele Falar pra mim Pra família Pra população Falar que ela está viva É tudo mentira Entendeu, Márcia? Tudo mentira Vocês não acreditam Eu não acredito Que ela está viva Eu não acredito Márcia Eu não acredito E a gente vê aqui Tudo Tudo em ordem Está tudo empoeirado Porque também Nove meses fechado Mas você vê Que está tudo A cozinha Toda preparada Com as xícaras Com tudo Que ela deixou Sim E outra Márcia Ele não é sócio Da Lúcia Entendeu? Ele entrou De gaiata Aqui no hotel Entendeu? E vem dizer Que ele trabalhava Aqui É tudo mentira Porque o que ele Trabalhou Dizendo ele Que trabalhou Aqui dentro Do hotel Ele roubou Ela Entendeu? Ele roubou Ela sim Ele roubou Ele estava roubando Ela inteirinha Entendeu? Só que pega Até o momento De cada Márcia Que ela tinha Comprado Ali Vamos lá O liquidificador Que ela tinha Comprado Para fazer O liquidificador Esse daqui Márcia Esse daqui É o liquidificador Dela Eu acho Que a certeza Absoluta Que o senhor Vandelei Está lá Na casa Da Ilane O liquidificador Da minha irmã Entendeu? Todas as coisas Dela Que era mais Mais bonitinha Aqui Mas Como é que fala? De valor Ele carregou tudo 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 Ela não estava nem? Ele não estava E outra Márcia Ele está falando Que a Lúcia Está viva Por aí Porque ele tem Certeza absoluta Que ela não Está mais viva Se ele souber Realmente Que a Lúcia Está viva Ele ia Eu não ia nem Começar Nem falar Abrir a boca Botar a cara dele Na televisão Entendeu? Porque ele sabe Que a Lúcia Está morta Sim E eu queria Agradecer muito A você Márcia A dona Luísa De terem Averto o hotel Muito obrigada Tem mais alguma coisa Márcia Que você gostaria De mostrar Estamos aqui Agora aqui A área dos quartos Aqui Márcia Essa roupa Do tal Do Vanderlei Está tudo aqui Tudo aqui E isso aqui Era tudo dinheiro Da minha irmã Que ele comprava Está entendendo? Tem bastante roupa É E é porque Ele levou Aqui ele foi saindo Aos poucos Levando as coisas Tirando daqui Dentro do hotel As coisas Melhor Ele saia carregando Durante a noite Eu aparei na TV dela Ele carregou E outra E outra E outra Aqui é mais uma área Do fundo do hotel Aqui era a roupinha dela Que ela deixou aqui do mesmo jeitinho Toalha Não Não A calça dela É uma calça Os sapatos dela Está do mesmo jeitinho Do mesmo jeitinho Todos os sapatos dela Tudo A foto do menino dela Aqui é a foto do filho dela Que bonitinho Olha aí Ela ganhava desse menino Aqui as roupas dela Está tudo aqui Como que uma pessoa É assumir do nada Está entendendo? Do mesmo jeito Está as coisas dela Aqui do mesmo jeito Entendeu? Olha aqui Olha isso aí As roupas dela Está tudo aqui Tudo Está tudo no mesmo lugar E outra Márcia Deixa eu te falar Olá galera Do nosso canal É bombástico O vídeo que trazemos aqui Para vocês Agora Nesse exato momento É pessoal Uma hora A casa tem que cair Como vocês estão vendo Essas imagens aí É diretamente Obtida Pela rádio Butterfly Um excelente trabalho Da senhora Márcia Isso mesmo Tem exercido aí Um brilhante trabalho E nós Pedindo a vocês Que inscrevam-se no canal Dela também Da rádio Butterfly Olha só A casa do Vanderlei Cada vez mais Moronando É Opa Quase que não saía Mas vamos lá O que vocês irão ver agora É bombástico Olha só as revelações De Márcia E Dona Luísa Sobre Vanderlei Menezes Vocês irão ficar De boca Aberta Então Confiram Agora Este vídeo Foi aí Neste local Afirma Márcia E Dona Luísa Observem agora O que a Dona Luísa Acabou de revelar Ela disse Que tem que escavacar Aqui o piso Ela acha A gente tem que escavocar Isso aqui Para ver se tem Alguma coisa Por aqui Mas tem bastante Terra aqui Né Dona Luísa Eles iam trocar o piso Não Eu ia construir Eu ia construir Eu ia construir Poecozinho Mas a Bruna mora aqui Entendi A edícula aqui Ia ser reformada Aqui não tem nada Aqui ele tem Nada Tudo era dela Isso aqui Tudo era assim Mas depois com três Anete Tirou Que aqui era lotado De roupa De lençol De toalha De De Panas de cama Mas ele tirou tudo Não deixou nada E os coelhos Aqui ó Esse coelho Aqui ó Foi o coelho Que ele falou Para mim Um dia Que dia Que ele ia lavar Que esse coelho Estava perdendo Eu não sei O que que tinha Nesse coelho Eu não sei Esse coelho Que matou Ela em cima E ela urinou Fábio em cima Deve ser Que estava lá E ele lavou E põe bem ali ó Esse coelho Não estava lavado Ele lavou Um dia E põe bem aqui ó Bem aqui Ele põe Vandele matou Minha filha Vandele Tenho certeza Que foi Vandele Que matou Eu cheguei aqui Vandele Contou uma história Que disse Que ela estava Sentada bem aqui E uma mulher Bem aqui Diz que a mulher Só fazia assim Para ele ó Para ele afastar Sabe Uma mulher Ele falou Para mim Se ele sabe Dessa mulher Ele sabe Quem é E ele Estava junto Para matar Minha filha Diz que ela Estava sentada Bem aqui ó Não tinha Esse colchão não Sabe Aí disse Que ele falou Que ali Tinha umas velas Eu cheguei aqui Não tinha nada De vela Não tinha nada Sabe Eu só sei Eu só sei Que eu disse Que eu disse Que uma mulher Chegou aqui Ele chegou aqui E disse Que a mulher Só ferra Se enfreir lá Para ele afastar Sabe Entendi Isso aí Até agora Nem reposto Nenhuma Escutou isso De mim E eu falar Sabendo E ele tem que saber Ele disse Que tem uma mulher Que foi na minha casa Isso Eu não sei Que mulher é essa Que eu nunca conheço Porque aqui Sempre vinha Muita mulher Que posava aqui E aqui Ela saia Com uma lá E ia em casa Mas não era coisa De macumba Nem nada não Era porque Dormia aqui Gostava dela Ela ia me mostrar Eu Para a mulher Sabe Aqui é a casa Da minha mãe Mas ele disse Que eu sei Eu não sei Quem é essa mulher Só sei Quem é O Wanderlei Wanderlei eu sei Olha aqui Aqui é o fundo Do hotel Wanderlei eu sei Que ele é um filão Aqui é onde Ela Aqui ela fazia Uma hortinha Aqui era plantado Ali era cheio De De buranguinho Sabe Mas ele trouxe Uns coelhos Ele disse Que era belo Mas eu soube Que diz Que mexia Com o coelho Era ele Entendi E ele Diz que ele Tinha umas mulheres Que faliam As coisas Aqui para ele Não estou Podendo nem sair Isso aqui Tudo era O que eu sei Tudo era O que eu pintava Quando estava Malverto Aquela porção Vermelha Aquela fez Aqui ó Isso aqui foi Tudo ela que fez Essa pintou Ali foi Ela que pintava Tudo Então aqui nós Estamos na área Externa do hotel No quintal Onde tem Onde tem aqui Os Soarais O tanque De lavar roupa E aqui é a ferramenta Doze A placa E eu estou achando Que esse Eu estou achando Que esse Essa Essa Coisa aqui É nova É nova E a Doze E a Doze Era preta Era preta Que vivia aqui E agora Esse carrinho Está aqui Novo Aqui ó Eu quero saber Onde que está O carrinho Preto Sabe Que esse aqui Era um carrinho Preto Que tinha Que era Doze Uma carriola Carriola preta E aqui Era a ferramenta Dele Que o Vanderlei Consumiu Com elas Todinha Quase todas Ó Isso aqui Era lotado De furadeira De tudo Tanto era coisa Era doze Isso aqui Tudo era doze Tudo Tudo novinho Está tudo Sem nada Aqui ó Não tem nada Nem furadeira Nem muita coisa Até nada Só está O que não Presta E o Vanderlei Consumiu Consumiu Com a máquina De lavar o quintal A máquina De lavar o quintal Ele não alugou Não Aquele ele alugou Mas a do Zé Que mais da luz Que tinha aqui Ele tinha levado Para lá Para lavar Lá na Na fábrica Que disse Que ele falava Para ela Que tinha uma fábrica De móvel Que ele ia levar A máquina Para lavar Entendi Ele nunca trouxe Entendi Então está aí Aqui Márcia Tem uma Aqui Márcia De primeiro Tinha uma TV Zona grande Aqui ó Que a Ariella Quando eu era pequenininha Assistia Márcia Os desenhos Aqui Aqui sumiu Uma TV Que tinha aqui Ó lá Lá era o ar Sabe Certo Ali era o ar E aqui era a TV Zona Que punhava Para a Ariella Ficar assistindo A Lúcia Brincava Um dia Ela foi lá Para a minha casa Que eu mudei lá O Vanderlei Telefonou Para ela Dizendo Lúcia Roubaram a TV Do quarto Atrás Uma grandona De cinquenta Coisas Sabe Certo Ela nunca Soube Quem Que roubou Essa Ele ficou Aqui Mas disse Que roubou E esses documentos Dã Luísa Isso aí Isso aí é Papel É o papel da Lúcia Certo O documento Dã Tudo Está aí O hotel Da Lucilene Para vocês Olha E esse estabele E esse estabelecer Aqui Ela estava Guardando De pouquinho Em pouquinho O dinheirinho Dela Escondendo Lá na minha casa Na minha casa Quando ela Chegava um hoste Que ele não estava Ela pegava o dinheiro Corria lá em casa Mãe Guarda esse dinheiro aí Mãe Que eu tenho que Comprar lençol E coisa Que o estabelecer Está tudo Velho Aí Ela Guardou Já estava Mil e Duzentos Ela foi Lá em casa Eu dei E ela Com o juízo De uma mulher Olha quantos Travesseiros Que ela queria Tudo Ela comprou Com o dinheiro Que ela estava Guardando Escondido Lá em casa Porque todos Dinheiros Que ela Põhava ali Sumiam Ela chegava E dizia Mãe Está sumindo Tudo Meu dinheiro Depois que o Felipe Saiu Era o Felipe Que roubava E depois Que o Felipe Saiu Os dinheiros Todos os dinheiros Que ela guardava Num cantinho Porque todo lugar Tinha câmara Dona Luísa E esse quarto Aqui era de hóspede Também Isso aqui Estava no tempo Que eu estava Até porque Era um casal De nudo Aqueles dois Mudos Eles sabem Tanta coisa Se a polícia Se a polícia Fosse atrás Daqueles dois Da mulher E do homem Que vivia aqui No hotel Sempre Que eles eram Bem novinhos E muitos anos Que eles eram aqui Aqueles dois Naquele computador Vem ver No No tablo deles Eles sabem Muita sabedoria Entendido Ele conta Todo dia O que acontecia De dentro Ele estará muito Sabe Deixa eu fechar aqui Aqui tem As roupas Do Vanderlei Ali tem O banheiro Aqui é o quarto Com as coisas dele Aqui mais Um quarto Banheiro O pai dele O pai dele O pai dele Uma mulher Que era O punhado O marido E duas moças Uma branquinha E outra Uma moreninha Bem aqui Na hora Que eu entrei Nunca apareceu O parente dele Bem aqui O rei O Vanderlei E o homem Minha mulher Quando eu No dia 27 Estava aqui Aí eu falei Ah Luísa Isso aqui é Minha cunhada Mas minhas duas sobrinhas Esse é o marido dela Que ela foi casada Com meu irmão E foi largada Aí eles vão Para a coisa Outro dia Eu cheguei No outro dia Ele falou Ah Luísa Esse aqui é Meu primo Esse aqui é Minha prima Esse aqui é Minha tia Esse aqui é Meu tio E esse aqui Do meio É meu primo Que ele está Está estudando Papada Faz se formar Papada Eles passaram Aqui para ir Para a Aparecida Do Norte Eu mandei duas fotos Da Agustin Para apanhar Na Aparecida Do Norte Pura mentira Pura mentira Pura mentira Só porque ele Sabe que eu sou Católica Sabe ele Para me levar Do papo Aqui nós temos Aqui há Os circuitos Que estão todos Aqui Aqui que era As camas Aqui era As camas Que ele via Ele que nós Estava conversando Ele via Nós Da onde ele estiver Estava vendo As camas Aqui Um dia eu cheguei Cedinho Sabe Estava uma briga Que de mais Um cara E o Coisa Que ele queria Matar Um rapaz Da firma Que ele bebeu A noite E disse Que estava ali Chutando A cama E ele Da onde Ele estava Na casa Da Elane Não sei Da onde Ele viu O cara Chutando No outro dia Ele põe O café Quando eu cheguei Aqui A luz Estava deitada Dormindo E ele chegou Aqui Querendo matar O cara Dentro E aí O cara Estava ali Aí o cara Falou Rapaz Por que você Fez isso Não deixou Nós Tomar Nosso café Primeiro Para depois Você chamar O cara Lá Lá Foda E falar As coisas Com ele Não Você Não deixou Nós Tomar Café Se esse Cara Pegasse Uma saca Ela te matasse Ou você Matasse Ele aqui O que você Ia Acontecer Outro dia Quando a Saperna Foi saindo Ele quis matar O encarregado E a Lúcia Porque o encarregado Era conhecido Da Lúcia E falou Tardando Conceito A Lúcia Para De ser Berto De deixar O Vandere Tomar De conta De tudo Cada Dela Sabe Eles Conheciam O Zé E a Lúcia Aí Ele quis Matar O cara Entendido Ana Lúcia E aí Márcia Só tristeza Não é máximo E aqui Ele falou Para mim Quando eu Cheguei Eu nem Nunca sabia Ele disse Aqui Para mim Ele disse Que ela Guardava O dinheiro Dela Aqui O Dinheirinho Quando ela Cheguei Eu nem Sabia Sabe Guardando